Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Barbã e hoje eu estou trazendo o Critical Strike, o jogo baseado no CS, então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom pessoal, temos esse jogo aqui que é baseado no CS, pode não ter um mapa tão grande como vocês podem ver, mas é muito divertido, eu que não gosto desse tipo de jogo. Você pode ir melhorando o seu arsenal, ganhando moedas e tem como também colocar skin nas armas, como você pode ver, vamos pegar um aqui, vamos voltar, se eu vim aqui em arsenal, olha só, skin, se eu colocar uma skin aqui na arma, já temos essa daqui para colocar, aí a gente volta, se quiser você pode logar com o seu facebook, essas coisas todas. Mas vamos jogar aqui para vocês verem como é que é a partida, tem como, assim que você derrota o inimigo, você pode pegar a arma dele, vamos lá, deixa eu trocar isso aqui, beleza, beleza, nós estamos no time azul, não, nós estamos no time vermelho dessa vez, eu sempre caia no time azul, não, nós estamos no time vermelho isso, Só funciona online esse jogo, beleza, vamos lá pegar a arma do cara aqui, beleza, vamos pegar as armas do cara aqui, os caras vão respawnar aqui, e tem tempo, a medida que foi passando o tempo, a gente vai ganhando mais e mais, até definir o vencedor da batalha. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, ae, beleza, toma só cuidado que os caras vão respawnar por trás aqui, ó, tá vendo, ó, passou o cara aqui do meu lado, beleza, ganhamos de mais um, eu acho que nós que fizemos mais pontos nessa rodada, hein, E tem um ranking que vai aparecendo aqui depois de cada partida, ó, já acabou, apareceu aí, vitória, e vamos ver se quem fez mais pontos nessa rodada, aí você pode ir subindo de nível como você pode ver, vamos continuar aqui, vamos fechar, Mas foi esse, o jogo Critical Striker, baseado no jogo CS, bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, se você quer mais vídeos assim, jogos parecidos com algum tipo de jogo, deixa o seu like aí debaixo do vídeo, obrigado por você ter assistido até aqui, e até a próxima, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!